Essa é a Maria Eduarda. Ela só tem 12 anos de idade, mas já batalha muito pela vida. A menina, que mora em Goianira, contabiliza como gente grande os vários remédios que precisa tomar ao longo do dia. Aqui é uma receita médica, os horários que a Maria Eduarda toma remédio. A Maria Eduarda começa a tomar remédio, que hora Maria Eduarda? Seis horas da manhã. Até o horário? Meia noite. Meia noite. Aqui são todos os remédios da Maria Eduarda. Aqui é o catéter da Maria Eduarda. A criança luta contra uma doença renal crônica e síndrome nefrótica. E além desse arsenal de medicamentos, ela precisa fazer hemodiálise todo dia. Ela não pode ficar sem a hemodiálise, entendeu? Até porque chega o tempo no momento de ela estar preparada para um transplante. Mas até no momento, então, é necessário, ela precisa de essa hemodiálise. Além de ter que passar por um procedimento invasivo, como a hemodiálise, todos os dias, a criança ainda enfrenta um problema de logística. É que a van da prefeitura aqui de Goianira, que faz o transporte dos pacientes que precisam de algum atendimento médico em Goiânia, não passa no horário estabelecido pelo Hospital das Clínicas e também nem passa todos os dias. Isso é fundamental para a sobrevivência dessa menina. Todo sábado, ela tinha que estar lá às 7 da manhã para começar a hemodiálise. Ela sai daqui 7h10, 7h15, até 7h30, que nem já saiu. Ela perde meia hora de hemodiálise. Juntando no final do mês, vai dar duas horas a menos de fazer. Duas horas a menos é quase uma sessão a menos por mês. Uma sessão a menos, complicações gerais. Por isso que agora ela tem que fazer todos os dias, por causa dessas complicações, desses atrasos. José conta as lutas que já passou para salvar a vida da filha, que não pode ficar sem o procedimento. Além de arrumar dinheiro emprestado, muitas das vezes a gente tem que arrumar carro para levar, buscar. Foi um dia mesmo que teve, nossa terça-feira, teve um feriado em Goiânia, acho que foi a padroeira, se não me engano. Lá é feriado, aqui não era. O social daqui não rodou. Eu ia trabalhar, minha esposa já é 7h10. Eu liguei para lá, eu tinha que sair às pressas com ela, porque, como você fez a pergunta à minha esposa, qual a necessidade da hemodiálise? É vida. Se ela não fizer, ela morre. O Conselho Tutelar está acompanhando o caso e já solicitou à Prefeitura um carro exclusivo para transportar a menina. Ela precisa de um atendimento individualizado nesse transporte. Ela não pode estar sendo transportada juntamente com outros pacientes, exatamente por essa questão da Covid. Solicitamos da forma que eu acabei de colocar esse transporte para a Maria Eduarda. Estamos em entrosamento também com o Ministério Público, que está ciente da situação. E a partir de então, nós vamos acompanhar e cobrar do Poder Público de Goiânia este direito da Maria Eduarda. O pai e a madrasta da Maria são autônomos, têm a renda apertada, mas não estão pedindo dinheiro. Eles buscam só mais dignidade no deslocamento dessa criança. Eu só quero responsabilidade da Prefeitura com o transporte para a Maria Eduarda. Porque não é fácil, nem para um adulto fazer o amodialis, ficar lá. Quando sai da máquina, ele sai muito fraco. E aí, além de ir atrasado, passa, ela faz três horas e meia de amodialis. Então, quando sai, às vezes a gente fica lá aguardando. Às vezes já chegou o momento de ele deixar nós para trás, de vir de ônibus com minha sogra, passando mal, que ela vem passando muito mal. E às vezes tenho que ligar para o meu esposo, às vezes ele não está aqui, está trabalhando, e arrumar dinheiro para trazer no Uber. O sonho desse pai é a cura, para que a filha não precise mais contabilizar remédios, mas sim quantas voltas ela dá no parque com a bicicleta nova. O que eu quero para ela é assim, que ela faça o transplante se for preciso, seja curada, tenha uma vida normal.